E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Galo Rude Gamer e hoje eu estou aqui para jogar Istanbul Guys. E gente, para quem não sabe, eu tenho um canal só de Istanbul Guys. Na verdade eu ainda não tenho, mas vou criar ainda hoje. E o nome dele é Galinho Istanbul. Sim gente, vai ser um canal só de Istanbul Guys. Também eu vou criar um canal só de Roblox, só de Minecraft, tudo organizado, beleza? E gente, eu vou mostrar os visuais que eu tenho, tá bom? E olha, eu tenho todos esses daqui. Ué, por que que eu estou com ele? Olha, eu gosto de usar esse, porque ele é da hora. E gente, já estamos entrando aqui para um joguinho, para jogar uma vez. Então bora entrar. Ai gente, eu vou chamar que venha mapa difícil, 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 difícil. Ah, eu amo esse Ice Wiggets. Esse Ice Easy Wiggets. Não dá para saber o nome, mas ok. Uhul. Aqui ele tem, dá para você escorregar no gelo, dá para fazer muita coisa legal. Eu gosto desse aqui que dá para escorregar no gelo. Gosto daquele lá, super slide, super slide. Aqui ele também dá para escorregar no toboágua. Muito legal e muito fácil também. Nossa, é difícil de controlar aqui ó, por causa que é gelo. Aí você fica tipo patinando, aí é difícil. Não, não. Aqui ó, esse aqui que é o mais legal. Uhul. Ficar desviando das coisas. Nossa. 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 Ai. Falou. É isso. Tchau. Não, não, não. Não morre, não morre. Meu Deus, por favor. Comercial. Gente, eu não sei vocês, mas eu odeio comercial quando eu não quero comercial, né? Comercial nunca é bem-vindo. Porque aqui é muito ruim. Gente, se vocês quiserem que eu faça, que eu faça outros vídeos, tipo vídeo de vida real, vídeo de vlog. vídeo de desafios. Desafios na vida real, vídeo de desenho, vídeo de que eu convido algum amigo meu e a gente vê quem desenha melhor. Aí vocês deixem as sugestões aí nos comentários, beleza? Que é só vocês falarem que eu trago, porque eu nunca vejo vocês comentando aí nos comentários. Vocês tem que comentar aí pra eu saber, né? Que tipo de vídeo vocês querem e tal. Ok, gente. Agora chega de conversa e vamos jogar sério. Tô jogando muito. Gente, eu não sei vocês, mas quando a gente não tá gravando, a gente joga melhor. Quando a gente tá gravando, a gente joga ruim. É sempre assim, gente. Vocês estão pensando que eu tô gravando. Gente, se vocês verem que eu estou meio quieto, não liguem, é porque elas estão muito acertando. Eu amo esse jungle roll. Eu amo esse jungle roll. Bora. Bora embora. Já dá um dash. Dash duplo. Outro dash. É difícil. Boa. Saí da dificuldade. Nossa, é muito fácil esse aqui, gente. Eu só tenho que ir descendo aqui, ó. Descendo e indo pra frente. Entendeu? Descendo e indo pra frente. Mesma coisa com esse, ó. Tem que ir descendo e indo pra frente. Descendo e indo pra frente. Tá vendo, ó? Descendo e andando pra frente. Gente, é muito fácil. Passei aqui sem morrer, sem nada. É muito fácil, gente. Uou. Beleza. Gente, passei de primeira sem morrer, sem nada. É muito da hora. Vou passar aqui. É muito fácil esse. E, gente, se vocês querem que eu crie um canal só de vídeos de vida real. Porque esse aqui pode ser só de vídeos de... Só de vídeos de... De... De games. E um outro canal só de vídeos de vida real. É muito da hora. Pode ser isso, né? Da hora. Beleza. Mapa difícil. Bora lá. Mapa difícil. Mapa difícil. Esse aqui é fácil. Então, bora lá. Isso é fácil, eu tenho que provar pra vocês que é fácil. Só descer aqui, ó. Dá um pulo. Opa. Palma. Ó. Ó. Bacana. Agora eu só vim aqui de ladinho Dá certo Tá vendo? Sem se esforçar nada Fácil, fácil Faço aqui Tô falando pra vocês que é fácil Vou até chegar em primeiro Vou até chegar em primeiro Pra provar pra vocês que é fácil Em primeiro talvez eu não chegue não Mas em segundo Chegou em primeiro Cheguei em primeiro lugar Provei pra vocês que é fácil Eu só vim uma vez E que eu escorreguei ali Aí eu já vim Muito fácil mesmo Meu Deus, agora eu vou marcar Block dash, block dash 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 Eba, eu amo esse Vamos, vamos, vamos Super slide Super slide Vai Super velocidade Ativa a super velocidade Matheus Que você vai conseguir ganhar Vai Vira Vira Pula 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 Ok Entrando esse aqui Que aqui ganha velocidade Opa Estamos quase passando um ali Ah não Cai direto Que não era pra cair Deu mortal Calma Calma velho Que difícil Gente, é muito difícil Tem que ser só um Qualificado Tinha que ser dois Qualificado Ai, pra piorar Vem comer Não Vai Vai Difícil 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 Punch Flash Isso aqui nem é Tão difícil Assim Mas é Um pouquinho Difícil Não Ai Que difícil Até que é Facinho Vou falar que é Facinho Nem é Tão difícil Assim Ai Deixa eu passar Sai Sai Pode sair Vai Vai Oh Não dá pra passar Isso aqui Oh Que que é Isso Não dá pra passar Não dá pra passar Isso aqui Não Pode parar Com isso Que eu não Quero Graça Eita Não tinha Esse aqui Não Caramba É muito Difícil Vou pular Nesse Não dá pra passar Não dá pra passar Isso Vem Vem Vai Pula Não dá pra passar Impossível Não dá pra passar Nisso Não é que Impossível Passa 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 Ai! 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 Ah! Tem que ficar sofrerando, que chique, que chique... Agora a gente tá assim... Tem que estar aqui Não é assim Não é? Não é? Não é? Risos Isso é isso Tudo bem Esa é isso Não vai tomar Fácil, fácil de passar isso aqui, sem sursos, sem nada, fácil, fácil de passar, e outro sem sursos, e isso é tão melhor, vou só pra cá, pra cá, assim, peraí, e isso é tão melhor, vou só pra cá, assim, peraí, e isso é tão melhor, vou só pra cá, assim, peraí, e isso é tão melhor, quem que é? essa é deixar ela subir? então, ela ficou esperando lá? tem que ir no máximo, tem que ir mais no cantinho possível, ó, deixa pra cá, deixa pra cá, deixa pra cá, gente, bora, vai e galera, vamos jogar aqui, então, bora lá, gente, essa aqui é a última, vamos ver se eu ganho dessa vez, bati minha cabeça, bati minha cabeça, bati minha cabeça, e também que eu tenho 10, agora, bora escorregar, e aí, 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 Tchau, tchau. Bora jogar mais uma partida. Eu não tô nem aí essa bateria. Oi, oi, gente. Eu achei um aplicativo que vai ajudar vocês com aqueles amigos que sempre dizem que estão a caminho, mas na real nem saíram de casa ainda e estão sempre atrasados. E esse aplicativo em que... Sai, meus. Eu não quero saber. Não, 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 não. Tem coisa aqui, ó. Essa é boa. Visual, vai, vai, vai. Tornar sobre a lendária. Nossa, gente. Foi do lado do lendário. Vocês viram, né? Foi do lado do lendário. Nossa, foi do lado do lendário, cara. Do lado, do lado do lendário. Vocês sabem o que é do lado, do lado? Então, gente. Foi do lado do lendário. Olha. Tem várias coisas. Mas, foi do lado do lendário. Foi do lado do lendário. Um dedinho, um dedinho. Bora lá. Mais um. Não, não, não. Cancela, cancela. Ufa. Tem um prêmios gratuitos. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Gente. Bora jogar, bora jogar, bora jogar, bora jogar, bora, bora, bora. Bora jogar. Eu tenho que ganhar. Pelo menos agora. Agora, senão eu vou ficar muito triste. Matheus, para de gritar. Ah, não. Se liga. Eu não consigo passar. No começo do vídeo, eu falei que isso aqui era fácil, né? Ai, ai. A ver o que vai sobrar pra mim. Aumente o som aí, DJ. Não, deixa eu passar. Vou beber. Aumente. Hum, deixa eu casar, hum, vocês vão botar de sacanagem com a minha carne, só pode. Mapa difícil, foi, mapa difícil, mapa difícil, mapa difícil, mapa difícil. Stumble Sorcerer, o objetivo desse jogo é o Stumble Sorcerer, né? E a gente marca os gols, o nosso adversário, nossa gente é dourado, olha que joelho dourado, que da hora. Pode ser até sozinho, sem graça, aquele time dourado. Não, 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 Vitale, Charlie, Darwin, Darwin, oh, oh, oh. Não, 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 sai, 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 sai daqui, essa bomba rápido, gente. Pode mais cagou não, aqui a gente tem que mais cagou nisso. Vai, gol, ah, vai, 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 vai. Uh, isso, eu sinto para agora. Vamos ver, vamos ver, vai, agora, vamos ver, vamos ver. Tá, vamos ver. Merida, né? Não, não, nem doubly кнопou as callimony de azul. Podemos ver, rápido. Espectcribing a suazen oddidade que ele journala com as estradas e. Tem que melhorar em 12 como estudaram em 17. Dehus поз familiar, like thinking it at all for a day cheval. De Diego, is at all for a day chevalá of course, para a vida que seja poss55- przy Citizenship Dination. Vou pular de novo, só para comemorar. 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 Vou pular de novo. Vou pular de novo. Vou pular de novo, só para comemorar. Vou pular de novo, só para comemorar. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou pular de novo, só para comemorar. Vou pular de novo, só para comemorar. Vou pular de novo, só para comemorar. Vou pular de novo, só para comemorar.